No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meu cabelo, logo os piolhos começaram a pular Tinha lente, tinha capa, mas um sabonete ela me deu E os piolhos disseram-lhe adeus E nunca mais apareceu Fiquei contente quando eu fui à escola Eu fui à escola para estudar Nem o menino me abusava Porque os piolhos não existiam mais Fiquei contente quando eu fui à escola Eu fui à escola para estudar Nem o menino me abusava Porque os piolhos não existiam mais No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meu cabelo, logo os piolhos começaram a pular Tinha lente, tinha capa, mas um sabonete ela me deu E os piolhos que eu saí de casa, minha mãe me deu E os piolhos disseram-lhe adeus Tinha lente, ali passei E foi assim que nenhum piolho que apareceu Na minha cabeça Tinha lente, ali passei Tinha lente, ali passei